A Rua Merê, Rosa Maria Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Vinha caminhando na estrada Avistei uma companhia Vinha caminhando na estrada Avistei uma companhia Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Vinha caminhando na estrada Avistei uma companhia Vinha caminhando na estrada Avistei uma companhia Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Trazia uma linda vidente A cigana Rosa Maria Avistei uma linda vidente Avistei uma linda vidente